Mais mercados e produtos brasileiros vendidos ao exterior. Desde o começo de 2023, o governo conseguiu ampliar o número de compradores de mercadorias nacionais ao redor do mundo. E a tendência se manteve neste ano. Confira aí na reportagem. A Austrália, país localizado na Oceania, aprovou medidas sanitárias do Brasil e vai começar a importar pescados produzidos por aqui. Já a Costa Rica, localizada na América Central, vai permitir a importação de produtos derivados de células-tronco de cães, gatos e equinos, utilizados para fins terapêuticos. Com os dois novos nichos de exportação, o Brasil soma apenas em 2024 13 novos mercados abertos para produtos made in Brasil. Desde o início de 2023, já são 91 novos mercados. O volume contribui para melhorar os resultados da balança comercial brasileira. A Costa Rica, por exemplo, importou do Brasil em 2023 mais de 270 milhões de dólares em produtos agrícolas como a soja. Já a Austrália importou do Brasil no mesmo período quase 300 milhões de dólares em artigos ligados ao agro, como café e proteína animal. De acordo com o Ministério da Agricultura e Pecuária, a abertura de novos mercados para produtos brasileiros demonstra o respeito da comunidade internacional às boas práticas sanitárias adotadas pelo Brasil.